E aí meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer aí um vídeo de resenha, sim de resenha e sabe qual é a resenha gente? É o perfume que eu recebi da Chofix Perfumes, gente, eu já recebi já tem um tempinho, vocês já viram aí no meu vídeo de usadinhos da semana Já viram também aí no meu vídeo de comprinhas, de recebidos e eu vim trazer pra vocês aí o que eu achei desse perfume Se você quer saber o que eu achei desse perfume, bora lá pro vídeo Então meninas, hoje eu vim trazer pra vocês, tá? Essa aqui é a caixinha, ó, essa é a caixinha da Chofix Perfumes Gente, quando abre, assim, quando logo ao abrir, a caixa já exala esse cheiro maravilhoso, gente, muito, muito bom Deixa eu colocar aqui do ladinho Esse daqui é o perfume, tá, gente? Ele contém 100ml, tá? Tem a versão também de 25ml, vou deixar a fotinha passando aqui Então, né, você pode tá comprando, adquirindo aí, né, o de 25ml pra você tá testando, né, pra ver se realmente você vai gostar Gente, esse perfume aqui é maravilhoso É, eu sinto, assim, um cheirinho delicioso nesse perfume Esse daqui é o número 35, acho que tá aqui na caixinha, deixa eu ver aqui, mostrar aqui pra vocês, ó Vem aqui embaixo, é o número 35 E ele é nada mais e nada menos inspirado, tá? No Amor, Amor, gente, esse aqui, ó Amor, Amor de Cacharel Esse daqui, ó, já tá até... tá vendo, gente? Acabando Então, ele é inspirado nesse daqui Gente, o que dizer aí desse perfume da Tio Fix? Bom, eu não achei, assim, no site e não achei, assim, nas pesquisas a composição, né, a pirâmide olfativa dele Mas falando aqui, né, do Amor, Amor O Amor, Amor, ele abre com uma nota de pêssego Também tem groselha preta, tá, gente, na composição Tem bergamota, tem laranja, tem toronja Nós temos aqui no coração, é... rosa da macena Temos jasmin Tem lírio do vale, tá, gente? E de fundo ele tem baunilha, musk, tem amba e cedro da Virgínia Então, esse daqui é a composição, né, do perfume Amor, Amor E aqui, gente, esse perfume aqui, eu sinto ele, assim, é um frutado muito gostoso, bem docinho Um frutado bem docinho mesmo, tá? E nesse daqui da Tio Fix, deixa eu colocar aqui do lado Que agora eu vou falar desse daqui, gente Esse da Tio Fix, eu já sinto, né, quando, ó Deixa eu mostrar pra vocês que eu nem mostrei, né, gente, ó Tá vendo como ele espalha bem legal? Gente, esse daqui, a saída dele, eu sinto esse frutado Mas o frutado que tem nesse perfume aqui É um frutado, assim, com um azedinho maravilhoso Ó que delícia, gente Ele tem um azedinho É, eu sinto aqui o pêssego, tá? O pêssego Sinto também aqui carambola, gente O cheiro da carambola Minha boca chega até em cheio de água Porque é uma carambola É, assim, azedinha, não tem? Não é aquela carambola bem docinha Mas é, assim, aquela Tô salivando aqui, gente É uma carambola, assim, mais azedinha Junto com esse pêssego, assim, suculento Maravilhoso Então, gente, esse perfume aqui Teve uma durabilidade de oito horas, tá? Facilmente É, sim, durabilidade ótima Boa, perfeita Oito horas E o perfume ali projetou, né Mais ou menos aí Entre seis horas Eu ainda sentia o perfume, gente Ele exalava ainda Durante seis horas Então, depois, lá Quando foi lá com as oito horas, né Já de uso Ele já ficou mais rente a pele Né E ficou, assim, mais otimista Gente, mas É maravilhoso Vale super apenas vocês testarem O perfume da Tiofix, tá? Ela trabalha, gente Com inspirações Né Ela trabalha aí com um perfume Inspirado de grife Então, assim É super bom É muita qualidade Eu amei a qualidade, né Da Tiofix perfume Então, você não vai se arrepender Se você investir aí No de 100ml Ou no de 25ml Pra vocês estarem testando E nós temos, gente Um cupom de desconto Eles me deram aí Um cupom de desconto De É 10% Vou deixar aqui Na descrição do vídeo Né E vou Deixa passando aqui também, né Qual é o cupom Mas vou deixar tudo escrito aqui Na descrição do vídeo Ou em um comentário Logo abaixo, tá? Também vou deixar aqui O Instagram Vou deixar também aqui O link lá da loja Pra vocês estarem indo lá, gente Conhecer Né Esses perfumes Da Tiofix Então Tá valendo super a pena Gostei, tá, gente Tá super aprovado Esse perfume aqui Tem o selo de Ai que tudo Sim, gente Esse perfume aqui É ai que tudo Ele é maravilhoso Então, né Como eu não passei perfume hoje Gente, ó Já vou até passar aqui Porque é muito Muito, muito bom Gente Delicioso Hum Que gostoso, gente Então É A resenha foi essa Espero que vocês tenham gostado Amei Né Muito obrigado Ai A Tiofix Perfume Né Pelo enviado Desse perfume Que eu super amei Né Tô super assim Apaixonada Por esse cheiro Muito obrigada Né Que Deus abençoe A Tiofix perfume Meninas Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau